Gravando então Patrônio, vamos nessa pegada então? Vamos nessa pegada da Fochá então, dando esse acorde né? Manda no crime ver você É a pureza, menina, no seu olhar É sol, é dia, noite, o luar O que mais quero, menina, é te amar Laiá, 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 laiá La, 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 laiá, laiá Tchau, tchau.